A última pesquisa foram 70 milhões de evangélicos no Brasil. Qual é o sentimento que você tem aí em saber que as suas músicas já foram ouvidas por milhões de pessoas? Olha, eu fico assim... Eu não tenho outra palavra para dizer que não seja gratidão. Eu sou grato a Deus e realmente eu não tenho como expressar. Às vezes eu falo assim para Deus que a palavra muito obrigada é muito pouco. Eu queria expressar, eu queria falar de outra forma, de outra maneira. Então assim, eu não tenho como, de fato eu não tenho como agradecer, porque é gratidão. Tudo começa em Deus, passa por Deus e termina em Deus. Então assim, tudo começou e começa na igreja, no corpo e continua na igreja e tudo vai acabar com a igreja sendo arrebatada naquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Então, eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez através da minha vida e por ter me dado o corpo de Cristo espalhado pela terra e eu fico muito feliz. Eu não tenho realmente assim, outra palavra, gratidão, gratidão, gratidão. Não, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o talento, porque existem pessoas mais talentosas, bem mais do que eu. Não tem nada a ver com a questão da beleza da minha voz, porque também existem pessoas com vozes muito mais poderosas e muito mais belas do que a minha. Eu creio que existe um propósito. Então isso me deixa feliz e ao mesmo tempo eu temo e tremo por dentro, porque a Bíblia diz que quem a muito é dado, muito também será cobrado. Então eu sei que toda essa gratidão da minha parte, mas também existe uma responsabilidade e realmente existe algo a retornar ao Senhor. Amém. Olha só, às vezes tem cantores, compositores que não têm levado a sério ali talvez o talento, o dom, a unção que Deus deu e também não entenderam e se perguntam qual é o seu chamado, por que eles estão aqui na terra? De fato, para que eles estão aqui? E aí eu tenho que perguntar para você, quando que você entendeu que ser cantor, ser missionário, né, pastor, quando que foi que você entendeu que esse era o verdadeiro propósito da sua vida? Muito boa a sua pergunta. Inclusive ontem à noite eu estava conversando com os meus filhos, a gente tem um culto doméstico na nossa casa. Que legal. Eu e Paula, junto com os nossos filhos reunidos, e a gente estava falando justamente sobre isso. Eu creio que antes do cantar, venho adorar. Bom, precisa descobrir que você foi feito para adorar a Deus, independente de estar no palco, para 100 mil pessoas ou estar sozinho dentro do seu quarto. Eu tive que entender que na minha adolescência, na minha juventude, eu tive os meus sonhos de ser músico, de tocar, eu tocava bateria, né, então tinha aquela coisa do sonho, e a gente tem essa coisa de Hollywood, né, das grandes bandas de rock que o cinema propaga, essa coisa toda, e a gente acha que a nossa vida é exatamente isso. Assim como os grandes empresários também olham, né, aquelas grandes histórias e falam, mas antes de tudo, antes de cantar, antes de ser músico, antes de ser empresário, antes de ser advogado, antes de ser médico, você tem que ser um adorador. E a Bíblia diz, tem algo muito forte que eu guardo no meu coração, que a Bíblia diz, vem assim, Achei a Davi, homem do meu coração. Então, eu creio que Deus nos acha, Deus nos acha para o propósito dEle. E o que nos faz ser achado por Deus é realmente colocar Ele como o único Senhor, salvador de nossa vida e a única prioridade. Eu tive que quebrar todas as minhas prioridades. Eu, às vezes, passava quatro, cinco, seis horas em cima de uma bateria estudando, porque eu queria ser um grande músico. Então, assim, é importante a gente estudar e a gente precisa estudar o empresário, o comerciante, todo mundo precisa fazer a sua parte. Mas antes disso, antes disso e mais do que isso, nós precisamos entender para que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser um com Cristo. A gente foi chamado, a Bíblia nos chama e nos coloca como a menina dos olhos de Deus. Eu sou pai de três filhos, eu amo ter os meus filhos. E eu sou imperfeito. Então, você imagina Deus. Então, Ele nos quer primeiramente para Ele. E a questão do depois, o cantar, o fazer, o executar, isso é apenas um detalhe. Para um Deus que criou o universo, o que é uma empresa? O que é uma carreira musical? O que é um talento? Isso não é nada, isso é um detalhe, isso é um estalar de dedos de Deus. O que Deus nos quer é primeiramente para Ele. Então, eu creio isso, que antes do cantar, de a gente se descobrir cantor, a gente precisa se descobrir realmente um adorador do Senhor Jesus Cristo. Uau! Uau!